A turma da tesoura já tá sem paciência. O time é limitado e o técnico é pior. O técnico, desde dezembro, disse aqui, não dá. Vou enfrentar uma primeira divisão, estou muito preocupado com isso. Três derrotas em clássicos e um empate em casa contra o Juazeirense da Bahia. A conta pra acabar a lua de mel entre time e torcida, que vinha desde a conquista do acesso pra Série A no ano passado. Os jogadores não sabem por que o time que manteve a base de 2015 está demorando tanto pra se acertar. Mas já tem uma receita pra tentar a recuperação. É se unir mais, procurar ver o que cada um tá errando, cada jogo ser uma decisão, pra poder sair com os resultados positivos. É um momento de ter tranquilidade e trabalhar com calma, sem desespero. Temos que fazer resultados passo a passo. Pra melhorar no Pernambucano, onde ocupa apenas a quinta posição, o Santa Cruz tem, pelo menos na teoria, o adversário ideal. O Central não marcou nenhum ponto nos primeiros quatro jogos. Ainda assim, tem tricolor preocupado com o Lanterna. Bastante. O Central jogou bem contra o Sport, jogou bem contra o Nalto. E vai ser um jogo muito difícil. Eu temo muito por esse jogo. Muito. Pra buscar uma vitória, o Santa conta com a volta de titulares que não jogaram a última partida. O atacante Lelê e o lateral esquerdo Alain Vieira. Estou bem. Tratei intensivo pra poder recuperar o mais rápido possível. O meia João Paulo, com um inchaço na coxa esquerda, ainda é dúvida. Se ele não jogar, Marcelo Martellotti pode promover a estreia de Leandrinho, que veio do futebol coreano. E antes que o torcedor se desespere, os jogadores corais lembram que nas últimas conquistas do Santa, o começo do campeonato também foi complicado. É o momento, ainda dá tempo, de mudarmos o quadro. Então, creio que não está por água abaixo, não.